Oscar Gil Castelo Branco, exatamente nesse ponto que nós estamos, aconteceu um tiroteio, um homem saia do Banco do Brasil, olha só, aí é o Banco do Brasil, aqui na Oscar Gil Castelo Branco, quando ele saia dessa agência bancária, dois homens em uma moto, o seguiam, e exatamente nesse ponto, o tiroteio teve início, um homem ficou por trás desta árvore, armado com um revólver calibre 38 e começou a sapecar bala nos bandidos, que ficaram, olha só, por trás desta van. Este gol ficou atingido pelas balas, é possível a gente ver, olha só, uma, vem para cá Maioli, duas, três perfurações de balas. Os homens atiravam de lá, os bandidos, que eram dois, e aqui, uma pessoa atirava daqui, que pode ter sido um policial. É possível a gente ver, olha, marcas de sangue aí na parede e também na calçada, no local onde um dos homens foi dominado. O outro foi dominado exatamente aqui, olha, nesta esquina e depois os dois já dominados, a polícia teve uma conversa com os dois homens. E há uma preocupação por parte da investigação de que foi a famosa parada dada, porque este homem que estava com dinheiro, era um segurança de um supermercado grande da capital do estado do Piauí. Agora a polícia investiga e quer saber quem realmente entregou esta parada. Um segurança que saía de uma agência bancária aqui na João 23, dois homens baleados, na lente e toda a tela da TV, eu tenho a... Beis! 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 O que é isso?